Valeu, vem! Valeu, vem! Vem mesmo aqui não, velho! Só que a bateria não vem direito, mas... Bora, Beto! Vamos lá, Beto! Vamos lá! Vai! Vamos lá! 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 Tem uma prática de praia em 2 minutos. Se você botar um fundo buscão de aventuras é pesado. É pesado mesmo. Eu vou terminar lá com os bichos. Até o bichos aqui lá da sul fica lindo, hein? Aham. Pode dar uma esticadinha se quiser. Faz a culpa, faz a culpa de pegar. Pronto.